Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, nossa leitura de hoje vai ser um vídeo de Pombagira, uma mensagem de Maria Figueira. Vamos ver o que ela tem para trazer para vocês. Mas antes de começar, vou te convidar para participar do envio do Reiki. Quem não conhece, o Reiki é uma energia, uma energia de cura, pode atuar em todas as áreas das nossas vidas. Então, se você precisa de ajuda numa cura física, nunca substituindo um médico, claro, uma ajuda aí para desbloquear a tua vida financeira, a tua vida afetiva, não interessa, tá? Deixa o teu nome completo, tuas iniciais, né? Ou as tuas iniciais com a tua data de nascimento, dia, mês e ano, tá certo? A energia enviada para você todas as noites. Vamos lá, então, para a escolha? Primeira opção, eu tenho um cristal transparente e a segunda opção, eu tenho uma turmalina negra. Já sabe, se quiser, ouça as duas, se quiser, pausa o vídeo para escolher. Eu vou dar início aqui no cristalzinho transparente, vamos ver o que a Figueira tem para falar para vocês. Vamos lá, então, salve suas forças, Maria da Figueira. Ok. 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 Vamos lá, então. Ó, aqui a gente já tem uma mensagem assim, é, meio que confirmações, tá? Então, essa primeira energia aqui que eu tirei para vocês, o que a Figueira vem falando? Ela já vem falando, é, para vocês abrirem um olho, tá? Ficarem um pouquinho mais atentos, isso é se vocês não estão, tá? Com alguma pessoa, né? É, assim, aqui eu não vejo uma pessoa que seria a tua amiga, né? Aqui é uma pessoa que ela gosta, né? É uma pessoa, é a tal da invejosa, a que tem o olhão, né? O olho grande, essa pessoa, ela tá tentando de alguma forma dissipar alguma informação errada de você, tá? Ah, querida fofoca aí, tá? Então, essa pessoa, ela tá querendo passar informações erradas, né? Tá confundindo as outras pessoas, pessoas, pode ser que, em algum momento de fragilidade, você tenha confessado alguma coisa para ela, você tenha contado alguma coisa, ela pode usar isso contra você, e além dela usar isso contra você, ela vai aumentar, né? Ela vai aumentar aí essa história. Então, é, a Figueira vem falando para você ficar bastante atento com relação a essa pessoa, já saiu gritando aqui, né? Aqui nessa, nessa leitura, né? A energia que a, que o barulho da vovó trouxe foi essa, né? De cuidado com falsos amigos, pessoas falsas, né? E aqui, ainda falo para vocês que foi uma pessoa que vocês podem ter estendido a mão em algum momento, ajudado em algum momento, tá? Aqui é uma pessoa que a gente pode dizer assim, bem perigosa, tá? Ela gosta de levar vantagem, a gente vê aqui a carta dos ovos, né? A carta dos ovos pode falar muito nessa história de tentar levar vantagem pessoal sobre qualquer tipo de situação, tirar vantagem sobre tudo, né? Se aproveitar, se aproveitar das outras pessoas, se aproveitar das situações. Ela nunca tem nada para doar, né? Ovos aqui, né? O que ela vai doar com isso? Fofoca só. E, além de tudo, por trás de tudo isso, o que que indica? Uma pessoa frágil, uma pessoa principalmente com caráter extremamente duvidoso. Bom, uma pessoa que age assim, a gente já consegue entender que caráter não é o forte dela, tá? Então, a Figueira pede para que vocês mantenham descrição mesmo, tá? Com relação aos teus, a tua vida, né? Aos teus objetivos aí. Principalmente se vocês tiveram pessoas em comum, né? Amigos em comum, não conte nada, né? Nada que possa chegar aos ouvidos dessa pessoa, né? Porque às vezes aquela tal história, né? Vou te contar uma coisa e não conta para ninguém, né? Na hora ali da pessoa estar mais alegre, estar conversando, acaba soltando. Então, assim, segredo é segredo, guarda com você, tá? Melhor coisa a fazer. Então, aqui já vem a primeira, primeiro alerta, né? E o que que acontece? A Figueira aqui, a gente abriu a leitura de número um com a carta que é a carta das traições, né? Então, já falando para você de novo, tá reforçando essa situação que eu falei aqui, tá? Reforçando a pessoa usando de alguma coisa, às vezes até de alguma fragilidade tua, às vezes a gente num momento de fragilidade não tem com quem conversar, com quem contar e acaba se abrindo com a pessoa errada e a pessoa vai usar isso, pelo menos tá tentando usar isso contra você, tá? Eu não vejo aqui que você tenha contado, sei lá, algum segredo muito íntimo, né? Aquele segredo cabeludo para essa pessoa, mas assim, dadas as configurações aqui desse serzinho, tem que tomar cuidado porque, né? Realmente ela vai ampliar, ela vai tentar te deixar mal. Aqui, ela pode inclusive mandar mensagem para alguém, né? Contando alguma coisa, às vezes pega algum áudio, alguma coisa, tira do contexto e manda, né? Aqui é o tipo de pessoa capaz de falsificar, inclusive, documentos, papéis importantes, tá? Então, parece que não, porque aparentemente é uma pessoa que você olha, você fala, né? Essa aí não oferece risco nem nada, né? Só uma pessoa perdida, mas não, é uma pessoa meio desconcertada. Então, atenção, tá? Atenção porque essa pessoa é capaz de muita coisa, né? Muita coisa que você nem desconfia, tá? Então, Figueira vem falando isso, tá? Para a grande maioria, é uma pessoa que você não tem, não é família, tá? Pode estar aí próximo a você, claro, né? Porque se aconteceu isso, com certeza ela tem algum tipo de acesso. É uma pessoa que você não tem, tipo, nenhum vínculo, né? Familiar mesmo, né? Parentesco, tá? Então, é para vocês conseguirem identificar melhor, né? Isso, isso aqui não quer dizer que essa pessoa algum dia não tenha participado da tua intimidade, porque para ela ter acesso a tudo isso, com certeza ela tem, tá? Então, assim, recado dado, né? Já abriu falando disso, já abriu, falando para vocês tomarem atenção, né? Aqui, assim, pode estar acontecendo alguma coisa pelas suas costas, inclusive, e a Figueira falou para você, está falando para você assim, é mais ou menos um não se preocupa, tá? Não se preocupa, tem alguma limitação aí? Tem, né? Com certeza que vai ter consequências, né? Não sei para quem, tá? Acredito que para essa pessoa, eu não gostaria de estar na pele dela, porque quando uma pessoa age dessa forma, ainda vem numa leitura de Exu, numa leitura de Pombagira, né? Com certeza a respostinha que ela precisa, né? A chacoalhada que ela precisa, ela vai receber, tá? Porque, assim, aqui, muita gente tem, né? Muita afinidade com linha de esquerda e cultua, trabalha muito, né? Respeita muito, que eu acho que é o principal. Então, se você está se sentindo perdido, perdida, desamparado ou desamparada, não fique, tá? A Figueira está falando aqui que as coisas vão ser resolvidas. É só, né? Você não abrir a porta, novamente, para esse tipo de energia, tá? Não abra a porta para que essa pessoa volte para dentro aí do teu convívio. Essa primeira parte aqui, vou falar para vocês que até antes de eu começar a leitura, eu estava extremamente tonta aqui, porque estava muito pesada a energia. A gente vê aqui, né? É quem entende um pouquinho desse baralho, vê que tem um contexto bem pesado aqui, né? A gente tem carta das traições, a gente tem roubo ou perdas, né? A gente tem a carta dos vícios, a gente tem a carta de passado aqui, né? Passado ou amor perdido. Então, assim, aqui ela está trazendo uma energia extremamente pesada, mas aqui é como um tom de alerta, tá? Um tom de aviso. Isso vai ser resolvido com certeza, mas não abra a porta novamente, né? Aqui eu vejo você, né? Provavelmente ficou até bastante desequilibrado de alguma forma, mas assim, ou mexeu muito com o teu psicológico, mexeu muito com o teu emocional, né? É o que eu sempre falo. Nem sempre é um fato isolado que tira a gente do sério, né? Mas assim, o copo vai enchendo. Aqui foi a gota d'água que aconteceu, tá? Mas Figueira está cuidando, então assim, fiquem só alertas aí, tá? Não deixa essa energia de novo invadir a tua vida, mantém tudo isso bem longe, principalmente essa pessoa. Se é homem ou mulher, não sei, tá? Pra algumas pessoas aqui, inclusive, pode ser mais de uma, tá? Mais de uma. Pode ser, sei lá, duas amigas, dois amigos, um casal, tá? Então, não abra essa energia novamente, tá? Ó, e é engraçado ainda, sabe que essa pessoa, de alguma forma, ela tenta fazer alguma coisa pra, olha isso, gente do céu. Ô capirotuzinho, hein? O que que ela fala aqui? É, esse aqui é o tipo de pessoa que, nossa, aqui ó, eu não vou me alongar muito nisso daqui, tá? Mas alguma coisa pra atingir qualquer tipo de relacionamento que você tenha, qualquer tipo de relacionamento bom, qualquer tipo de relacionamento estruturado, tá? Ó, essa pessoa, ela faz alguma coisa, né? Ela busca, inclusive, é, magia de feitiço, é, magia de feitiço, magia de bloqueio, tá? É, ela vai pro lado bem negativo da força. Isso é, se não é aquela, aquela pessoa que faz muita oração, mas pega aquelas orações, sabe? Aquelas pesadonas que tem por aí, trabalha meio que com o lado negro da força, tá? Ela tem ajuda de alguém ou ela tem orientação de alguém pra trabalhar contra você também, tá? Então, de novo, né? Vigiar e orar, tá? É, é, é o que a Figueira tá falando. Não estou falando pra que vocês façam alguma coisa contra, porque aqui tá muito bem cuidado tudo isso, né? É, toda, toda ação sempre vai ter uma reação. Então, é, procura não vibrar aí na negatividade, procura não vibrar na, na vingança, né? Porque aqui, tem dores muito profundas aqui, né? As pessoas, é o que eu sempre falo, é ninguém respeita. Todo mundo quer a empatia, mas só quando a empatia lhe convém, né? Não quando é pro outro. Todo mundo fala em compaixão, mas só quando é pra si mesmo, não quando é pro outro, né? Então, fica a dica aqui, é, pra quem você se abre, pra quem você abre a sua casa e pra quem você permite que entre aqui na tua energia, tá? Vou passar isso daqui, porque, ó, já entenderam. Tá? Quando eu falei em relações aqui, todas as relações que você tem, relações assim que fazem a diferença na tua vida, tá? Namoro, casamento, familiar, de amizade, tá? Ó, bom, pra mim assim, ó, claramente, né, é, tem uma entidade assim, a gente pode falar que gosta demais de você, com certeza alguém que você se inspira, alguém que você conversa muito, né, como se fosse o teu conselheiro espiritual, tá? Aqui tá transformando todo negativo em positivo, então é aquela história, o feitiço tá virando contra o feiticeiro, tá? E vocês vão saber, tá? De alguma forma, né, de algum jeito, vocês vão saber, vocês vão ter notícias assim, sabe que vai acalmar o coração, tipo, você sabe, né, é o que eu falo, não é desejando a vingança, mas assim, né, é, vocês sabem que cada um, o que a gente faz aqui ainda acho que a gente paga aqui, né, e isso aqui não vai ficar impune de forma nenhuma, tá? Bom, é, mudando um pouquinho agora de, de assunto, é, Figueira tá livrando vocês assim, né, ela tá falando pra vocês de uma espécie de livramento de um mau negócio, tá? Então algo que vocês estavam pra realizar e alguma coisa que poderia ser importante na vida de vocês, pode ser uma aquisição, tá? Pode ser, sei lá, compra de uma casa, compra de um carro, pode ser um emprego que vocês estavam ali pra aceitar, tava muita gente, inclusive, tava pra mudar de emprego, pra deixar a ocupação atual que tem, pra aceitar uma oportunidade nova e era uma oportunidade assim que era uma barca furada, literalmente. Então, aqui a Figueira vem trazendo esse livramento, tá? Tinha algum tipo de confusão, algum tipo de situação que não tava bem explicada, algum tipo de mal entendido, tá? É, então ela vem falando isso pra vocês, porque assim, às vezes as coisas ainda estão aí penduradas, estão pra resolver, você quer, mas não sente segurança nisso. E ela fala que, que essa sensação, é, você não tá errado, né, você tá com essa sensação de querer, é, mas não quer de qualquer jeito, né, aqui parece, é bem essa história, parece que é meio de qualquer jeito, ah, deixa teu emprego aí e vem trabalhar comigo, né, que você vai ganhar o triplo. A hora que você chegar lá, você, ah, nem contratada é, né, ou as coisas nem são formalizadas. Então, é, tem esse livramento aqui, né, e com relação ou a esse negócio que você ia fazer e que não tá dando certo, não tá conseguindo fechar, pode ser um emprego ou qualquer outra realização importante na sua vida. A Figueira fala também que tem uma mudança importante pra acontecer, tá? Um tempo breve, é, vai acontecer alguma situação que você vai ter a resposta disso daqui, né, mas encarem aqui como um livramento e como um livramento, ou pode ser, claro, né, da linha de esquerda, das pombas giras, pode ser um livramento de Exu, pode ser um livramento da entidade que você tem afinidade, preto, velho, não interessa, tá? Mas ela tá falando pra você que esse negócio não aconteceu porque não era pra acontecer, tá? Alguma coisa tá aí te cutucando por conta disso, tá? Vamos ver o que mais. Tem alguém aí que você gosta muito, tá? E aqui eu não tô falando de contexto afetivo, né? É alguma pessoa da sua família, inclusive, tá? É, olha que legal. Pra grande maioria é uma mulher, então pode ser assim, pode ser, sei lá, uma tia, né? É, pode ser uma prima, pode ser uma irmã, né? Mas é uma pessoa que você gosta muito, essa pessoa gosta muito de você, tá? Aqui tem muito sentimento bom envolvido, tem essa relação familiar, tem uma relação familiar de amizade também muito forte, de companheirismo, né? De uma pessoa poder contar com a outra independente da situação, tipo, se você precisar, independente de qualquer coisa, eu tô aqui, né? É essa relação que me traz aqui, tá? Pode ser uma filha também, né? Depende aí da tua idade. O jogo tá trazendo aqui algo muito feliz na vida dessa pessoa e algo que você talvez tenha conversado ou tenha desejado por ela ou com ela. Pode ser que essa pessoa tenha comentado com você, né? Em algum momento da vida, um momento mais recente, que ela gostaria, né? De ter um relacionamento legal, de ter um relacionamento feliz, né? De criar aí, né? A sua própria família, a sua própria estrutura e a Figueira vem trazendo essa excelente notícia, tá? Então, essa pessoa é a próxima, você que busca, né? Um relacionamento legal, né? Aqui, né? A gente, é muito legal porque vem a carta do casamento feliz com a carta do grande amor, né? Muito legal, porque aqui seria a combinação perfeita. Então, independente da idade que essa pessoa tenha, tá? Pode ser que logo, logo você tenha essa notícia, tá? Às vezes a pessoa fala, sei lá, eu tenho 50, 60, 70, não vou encontrar mais ninguém, não quero mais ninguém, mas a Figueira tá trazendo aqui, tá falando dessa vontade, né? Que talvez ela tenha confessado pra você, sim, e é algo que tá muito forte no íntimo dela, que às vezes ela tem até medo de assumir, né? Mas tem esse caminho aqui, né? A gente vê aqui a espiritualidade maior, né? Que quando a gente fala em espiritualidade maior, são os deuses, né? São orixás, né? São santos, vai de acordo aí com a tua crença religiosa, tá? Então, tem uma bênção, é como se fosse uma bênção, é como se fosse um presente, né? Muito interessante, tá? Ó, aqui a Figueira também fala assim, tá? Pra quem, né? Tá num relacionamento, principalmente o relacionamento afetivo, e tava com medo, né? Daquela primeira situação, né? Dessa capetinha aqui, né? Ou desse capetinha tentar, de alguma forma, influenciar na tua vida, principalmente vida conjugal aqui, né? E se você não tá no relacionamento, essa pessoa tentar influenciar a tua vida familiar, ela fala pra vocês que fiquem tranquilos, tá? É aquela frase maravilhosa que a gente vê por aí, quem te protege não dorme. Outra coisa, quem tá, né? Sei que tem muita gente aqui que vê as leituras, que tá em busca, sim, de um relacionamento, né? Já tive até, inclusive, pedido de leituras afetivas aí nos comentários, se quiserem, reforça, né? Esse pedido que eu faço. A Figueira fala, né? De entrando alguém também na tua vida, tá? Só que é uma pessoa que não vai entrar pra brincar, ela traz uma pessoa aqui que vai entrar pra ficar, né? É uma pessoa que vem, inclusive, você vai conhecer, aqui eu não vejo redes sociais, aqui eu vejo você conhecendo essa pessoa por intermédio de alguém, né? Então, intermédio de uma amiga, de um amigo, de um grupo de pessoas, tá? Pode ser, sei lá, que você vá na casa de alguém, tem uma reunião, algo familiar, aquelas festas menores, mas essa pessoa esteja lá e vocês acabem se conhecendo aí, troquem, né? Figurinhas e você vai sentir, né? Você vai sentir quando você bateu o olho nessa pessoa. Às vezes, trocou a primeira palavra, pá, né? São as borboletas no estômago, tá? Que eu sempre falo, tá? Então, amor aí a caminho, tá? Ó, a Figueira aqui, né? Ela tá pedindo pra vocês assim, ela tá falando não tenham medo, tá? Não tenham medo de forma nenhuma, né? Não bambeie, né? Não desanimem. Ela pede aqui, né? Nessa, nessa última parte da abertura, que vocês não abram campo, principalmente, tá? Pra toda essa negatividade que, de alguma forma, tenta chegar através de você. Ah, um detalhe muito importante, né? Desse ser aqui, se você ganhou alguma coisa, não interessa, né? Se foi há 15 dias atrás, há dois anos e você tem isso dentro da tua casa, é fora, tá? Ou é lixo, depende do que for, doa, joga fora. Não mantenha nada que este ser humano deu pra você, tá? Por que que eu falo? Pra se desfazer, porque sempre é um ponto de conexão, tá? Infelizmente, sempre é um ponto de conexão. A gente não sabe com que intenção que a pessoa deu aquele presente. Se ela foi lá e comprou e falou, ai que droga, né? Tem que ir lá, porque é aniversário do fulano, tem que comprar. Toma, ai que droga, né? A gente não sabe qual a intenção que tem naquilo e qual a conexão, né? A gente viu que é uma pessoa aqui que tá mexendo com coisas meio estranhas, tá? Então, como eu tava falando pra vocês, Figueira tá pedindo, né? Não se entregue à melancolia, não se entregue à tristeza, acreditem que vocês não estão sozinhos. Talvez, nem sempre tem alguém no plano físico que queira conversar com vocês, né? Que queira ouvir os desabafos, né? Trocar ideia sobre essa situação, mas no plano espiritual sempre tem, tá? Aqui não tem ninguém desamparado, aqui não tem ninguém que não está sendo ouvido. Às vezes a tua resposta não vem tão rápido quanto você deseja, mas ela chega, tá? Ela chega com certeza. Encare tudo isso também, né? Encare quando essas situações acontecem, esfregam na nossa cara e às vezes mexem muito com, principalmente, né? Mexe muito com o emocional da maioria das pessoas. Encare isso aqui como um livramento também, né? Encare isso aqui como uma prova. Às vezes a gente faz pedidos e pede, né? A gente pede pras entidades que a gente confia pra mostrar. Isso aqui literalmente tá sendo esfregado na tua cara, tá? Então, assim, tem bênçãos aqui no teu caminho, tá? Tem vitórias e aqui a gente vê bênçãos sobre todo esse perigo, né? Sobre toda essa negatividade que alguém tentou jogar de alguma forma, né? A gente vê, assim, o corte, né? Eu entendo aqui o corte, tá? Essa carta aqui, a carta do perigo, ela fala desses pensamentos negativos que são enviados. Por isso que eu falei pra vocês dessa questão de presentes, né? Às vezes tem gente que eu já vi até mudando alguma coisa dentro da casa, né? Pra pessoa, vamos supor, a pessoa passou, né? Foi na tua casa, viu como é que é a sua decoração, o que você tem, o que você não tem? E parece que tem gente que tem memória fotográfica. Então, aquilo acaba virando um ponto de conexão. Então, tem gente que acaba mudando, sei lá, se você pode, móveis, né? Decoração que você tem, imagens, não interessa, tá? Ela fala aqui pra, de alguma forma, né? Você tentar desconectar essa energia, romper tudo isso, tá? Então, o que você tem dessa pessoa? Saquinho preto e lixo, tá? E por fim, vamos tirar aqui um arcano maior pra vocês, tá? Mas muito interessante, tá? Se alguém tentou aqui, meio que roubar a sua sorte, deu com os burros na água, tá? Você vai ter ainda notícia, tá? Dessa, dessa, dessa pessoa aqui com problemas psicológicos, tá? Sabe aquela pessoa que literalmente perde, né? Perde o prumo, perde a linha, mais ou menos isso, tá? Ó, é assim, né? O que que Figueira fala aqui? Sim, né? Confirma essa questão toda de magia, essa questão do oculto, tá? Muitas pessoas em negação e muitas pessoas aqui até, de certa forma, se fazendo de vítima, né? Às vezes a gente é vítima, às vezes a gente não é, tá? Às vezes a gente erra por convidar, por confiar nas pessoas, né? E aqui, às vezes, a gente erra também por dar segunda, terceira, quarta, quinta chance, né? Sempre acho que a pessoa vai mudar e a pessoa nunca não, é, a pessoa nunca muda. Então, ela fala pra você se libertar mesmo disso, tá? Pra você soltar, solta esse sentimento, solta essa pessoa, limpa, limpa de tudo, tá? Se tem foto, meu, deleta tudo, tá? Desconexão de energia aqui, tá? Sai desse vitimismo também, tá? E toma alguma ação, eu diria pra você assim, algum tipo de limpeza, mas limpeza aí na espiritual, tá? Então, uma defumação na tua casa, você pode fazer, né? É legal quando entra, principalmente, a lua minguante agora, fazer uma defumação, fazer um banimento, banir essas energias, tentar romper esse contato que tem essa ligação que tem entre vocês dois ou vocês duas, tá? Então, é isso aí. Bom, pessoal, essa foi a opção de número um, espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês, boa sorte e gratidão pra quem ouviu o recadinho da opção de número um aqui da Figueira. Vamos lá agora. Vamos aqui, opção de número dois, a turmalina negra. Vamos lá, salve suas forças, Maria da Figueira. Ai, deixa eu tomar uma golinha de água. Vamos lá, então, opção número dois. Vamos ver o que a Figueira tem pra vocês nesse momento. Vou tirar primeiro aqui, um primeiro recado, uma primeira energia. Vamos ver o que ela vai trazer aqui. Opa! Tá fácil pra ninguém, hein? Caramba! Olha! Ai, ai! Olha, de novo, né? As coisas estão, pelo menos a leitura de hoje, está girando muito em torno das relações, né? E tudo que envolve muito aqui, família. Então, é, aqui o primeiro recadinho que ela traz, né, no baralho da vovó cigana, o que que ela fala? Pra fugir, tá? É, fugir dessa energia, né? A pimenteira aqui, ela traz o que? Confusão, né? Ela traz calúnia, ela traz mentira, é babado, tá? É babado. Algum tipo de encrenca que vem pra onde? Pra dentro da tua casa, pra dentro do seu lar, pra dentro da sua família. E, às vezes, o negócio começa, você nem sabe como, como começou, por que começou, né? É, então, é um ponto aqui, tá? A gente vai tentar desdobrar, entender de onde vem toda essa situação aqui, mas, claro, né, é algo, é algo externo, né? Algo que tá tentando, de alguma forma, trazer um desequilíbrio, né? Aqui também, é, eu entendo, aqui pode ser um vizinho, aqui pode ser um parente, aqui pode ser conhecido, aqui pode, aqui dá muita briga em família, né? Essa combinação, pra mim, de pimenta, a pimenteira com a carta, tá muita, dá muita, com a casa, me perdoa, dá muita briga, muita discussão, e tudo por fofoca, entendeu? Tudo porque as pessoas não entendem o teu caminho, né? Não entendem a tua vida, todo mundo muito, muito senhor da razão, muito julgador, né? Então, a Figueira vem trazendo isso, então, qual que é o conselho, já aqui, logo de cara, né? Já termina com a carta da locomotiva, né? Sai fora, né? Tenta não, não se envolver com isso, né? Tem superação de obstáculos, aqui tem superação, né? A locomotiva vai trazer, é uma carta de movimento, movimento rápido, então tem essa superação de obstáculos, de inimigos, então você tem tudo pra sair dessa situação, tá? Então, procura se envolver o menos possível, e se puder não se envolver, não se envolva, tá? Melhor coisa que vocês fazem. Bom, na opção número 1 aqui, vamos aqui pro joguinho dela, né? O que que ela fala? Tem alguma coisa que vai retornar pra tua vida, tá? E aqui, é, retorna, pode ser assim, uma coisa, uma situação que acabou, não acabou muito bem, né? É algo que você, inclusive, poderia ter dado como perdido, né? E o que que pode ser isso? Isso a gente pode ampliar pra muita coisa. Pode ser um relacionamento que acabou muito ruim, pode ser uma negociação que não deu certo e você já, é, deu isso como finalizado, deu isso como perdido, tá? Só que, ela fala que não, tá? Ela fala que tem algo retornando pra tua vida e é algo que retorna de uma forma, assim, melhorada, vamos dizer, né? Ela só fala pra você, assim, toma atenção, né? Se policia um pouquinho pra não ficar lembrando do que aconteceu no passado, tá? Então, se é uma pessoa que tá voltando e você aceita essa pessoa de volta na tua vida, não é pra você ficar todo dia remoendo o que já aconteceu, tá? Se você aceita é porque você entendeu, porque vocês conversaram, se acertaram e perdoou, tá? Essa questão de ser pessoas voltando, não, não entendo muito, tá? Que que seja relacionamentos, né? Romance, vamos falar assim, pode ser muito mais pra linha de amizade, pra um amigo, alguma coisa assim, tá? Então, você aceite, aceite com o coração aberto, é isso que ela tá falando aqui, tá? E sem, também, porque não foi só outra pessoa que errou, você também errou, então ela fala cuidado, né? Porque não repita os erros do passado, tá? De forma nenhuma, então não ficar nessa história de ficar remoendo tudo, como eu já falei, tá? Aqui, ela traz, né? O jogo de vocês abre, né? Com caminhos abertos, então assim, tem uma abertura aqui pra resolver algo com um amigo, né? Não sei o que que aconteceu, aqui é um pequeno desentendimento, mas tem essa abertura pra vocês se reacertarem, tá? Pra vocês se resolverem, tá? Alguma coisa muito importante, tá? Que chega aqui na vida de vocês. Outra coisa, quem tá buscando, né? Eu vejo que tem muita gente buscando aí entrar nessa área, trabalhar às vezes com o espiritual, né? Trabalhar com a parte holística, né, gente? Com baralho, tarô, essas coisas todas. O que que a Figueira fala, né? Ela fala, primeiro, tem algum... ela fala de uma espécie de situação que você já repetiu no passado. Pode ser começar, né, as coisas e não terminar, ou pode ser aquela história, né? Li um livro, acho que tô pronto. Joguei pra uma pessoa, deu tudo certo, já acho que tô pronto. Ela fala que não, tá? Ela fala pra vocês, tentem procurar, às vezes, criar os seus próprios métodos, criar suas próprias formas, né? Eu vou trazer isso aqui pro baralho, tá? Suas próprias formas de interpretação, né? Ela fala pra você criar alguma coisa sua, independente dentro da área que você esteja tentando reatar isso, tá? Aqui é um resgate de... tá muito voltado aqui pro campo profissional, tá? Mas é o resgate de alguma coisa que você tentou fazer e que você não levou à frente, tá? E vem com essa ideia também, que você pode ter tido uma outra ideia no passado, você começou e também meio que abandonou, né? Fez uma vez, deu certo. Fez a segunda, não deu, já deixou pra trás. Então, ela fala dessa questão da insistência, da persistência e da constância, tá? Não é pra abandonar as coisas no meio do caminho, tá? Ó, aqui a figueira tá confirmando essa questão da negatividade na tua casa, tá? Aqui, inclusive, pode ter alguma coisa... aquele presentinho de gredo que eu sempre falo, tá? Mas aqui, a impressão que dá também é, se a gente for falar em magia mesmo, em feitiço, que alguém passou e jogou alguma coisa, tá? Tá bem pesado, né? Se isso ainda não aconteceu, né? Se essa energia ainda não se instalou, se você não sentiu nada, é hora de correr pra bloquear, pra que isso não se instale, tá? O que que ela fala aqui pra vocês? Ela fala de fatos antigos, né? Ela fala de fatos marcantes, de pessoas do passado, tá? Que já, lógico, pessoas do passado, claro que elas já passaram pela vida de vocês, mas são pessoas que já passaram pela vida de vocês, tá? Que deixaram, né? A gente tem a carta aqui da morte ou alguém que foi embora, né? Essa pessoa já saiu da tua vida e deixou aquele rastro ruim, tá? Só que além de ela sair da tua vida, pelo menos que você não encontre mais ou não veja, tem alguma coisa que sim, ela manipulou, ela agiu, ela fez, tá? Para o teu lar, para a tua família, tá? Se isso não aconteceu, ainda isso vai acontecer. Então, às vezes você pode, sei lá, a pessoa pode jogar alguma coisa na porta da tua casa, pode jogar algum líquido, algum pó. Tem gente que é mais cara de pau, né? Que joga um negócio inteiro mesmo. Então, se isso acontecer, vamos supor, você abre aí, né? Principalmente para quem mora em casa, você abre o teu portão de manhã, dá de cara com aquilo. Meu, reza, né? Reza, chama teu anjo da guarda, chama Exu e Pombagira, sal grosso em cima, recolhe, né? Sem encostar naquilo, recolhe, já deixa fora, lava aí o que tem que lavar, se tiver água benta, pode jogar também e já determina que aquilo não tem poder sobre você, né? Já determina que aquilo não tem poder, aquilo não tem ação, a ação daquilo está cortada e vai viver a vida, tá? Não fica remoendo e pensando nisso, tá? E nem espalhando para todo mundo, tá? Tem proteção sim, tá? A gente vê aqui que tem algum tipo de proteção e quando você não dá, né? Quando você não dá margem, quando você não estica o assunto, quando você não fica alimentando tudo isso, isso perde a força, tá? Além do que, né? Essa leitura, claro que traz essa negatividade, né? Principalmente aqui, ó, isso pode nem sempre cair em você, mas pode cair em alguém, alguém, né? Que mora com você, alguém que convive aí no mesmo ambiente, na mesma casa, essa pessoa pode encontrar isso, tá? Então aí dentro dos próximos dias, se isso não aconteceu ainda, eu, né? Pelo menos acredito, por essa leitura aqui, que entre 15 e 20 dias isso pode aparecer, isso pode vir à tona. Então se acontecer, façam o que eu falei e vida que segue, tá? Mesmo porque essa carta aqui transforma o negativo em positivo, né? Que é a carta das virtudes e da sabedoria. E o que que acontece? Pra mim, isso, né? Devolvo ao remetente com consciência anexa, isso é, né? Se uma pessoa dessa tem consciência, mas enfim. Isso volta, tá? O presentinho volta pro abençoado aqui ou pra abençoada. Então, limpa e segue a vida. Melhor coisa, tá? Sempre máscaras caindo, né? Aqui você vai ter... Tem alguém próximo a você aí, né? Que vai se separar, tá? Aqui tem um casal se separando. Ou algo muito... Uma relação muito antiga, pode ser inclusive de amizade, até familiar. Essas pessoas vão romper e romper de uma forma brusca. Por quê? Porque tem algum tipo de traição no meio do caminho, tá? Um puxou o tapete do outro. Tinha muita confiança envolvida entre as partes, mas aqui eu vejo que um puxou o tapete, tá? Isso aqui pode dar até um caso de justiça, né? Pode dar uma briga na justiça, porque eu vejo que tem bens financeiros, né? Tem situações aí, né? Tem dinheiro, tem algo envolvido no meio, tá? Isso vai pra justiça e aqui vai ser uma batalha mais... Acredito, né? Que tem um... Se você conhece as duas pessoas, né? Profundamente, você sabe claramente quem é o traidor, vamos dizer assim. E quem é a pessoa que é melhor aí dentro dessas duas pessoas. Aqui são duas pessoas, tá? Aqui não vejo um grupo maior, são duas pessoas. Então, é um casal próximo, ou amigos, ou dois familiares, alguma coisa assim, tá? Em questões também, vem forte aqui, tá? Em questões de família, principalmente lidando... Ou com o inventário, né? Isso aqui também, sabe a impressão que me dá? Às vezes, tem alguém, né? Tem alguma pessoa mais idosa aí da família e alguém responsável por esse idoso. Irresponsável por tudo, né? Contas, aposentadoria... Essa pessoa tem pleno controle das finanças, né? Desse... Desse... Desse idoso. Então, assim, atenção, porque essa pessoa tá metendo a mão na grana e tá usando pra besteira ainda, tá? Então, vamos supor que você seja em três, quatro, cinco irmãos, né? E só um tá lá cuidando, né? Ou do pai ou da mãe, às vezes da avó, né? Às vezes pode ser um neto também que tá cuidando e tem acesso total às informações. Essa pessoa tá, ó, passando a mão, tá? Então, a figueira já fala pra tomar atenção. Aqui tem algo que você é livrado na rua, tá? E aqui você pode ser livrado principalmente de perder alguma coisa, às vezes perde alguma coisa de valores, esquece carteira em algum lugar, às vezes o telefone, tá? Tem alguém que vai te procurar pedindo ajuda, tá? Alguém próximo, né? Alguém conhecido. Não digo que tenha um vínculo de amizade aí, mas a pessoa tá tão no fundo do poço, ela gosta, assim, de você, né? Talvez não estejam tão próximas, não tem aquele vínculo de fidelidade mesmo que uma amizade, né? Ou uma relação familiar deveria ter. Mas é uma pessoa que gosta e que ainda assim confia em você, confia nos seus conselhos, né? Nos seus ensinamentos. Essa pessoa, ela quer aqui falar com você. Parece que ela tá com problemas que só você entende. Parece que você já ajudou essa pessoa em outros momentos, né? Ela tá bem desequilibrada, assim. Pra grande maioria é uma mulher, né? Ela tá bem desequilibrada. Tá numa situação bastante delicada, né? Tem muita confusão acontecendo na vida dela. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? Ela tá resolvendo coisas de relação também. Aumentam coisas de casamento. Aqui pode ser, inclusive, uma pessoa que perdeu o companheiro ou a companheira, né? Pode ser um viúvo, né? Pode ser uma viúva. E essa pessoa tá numa situação bastante delicada, né? Principalmente no sentido psicológico e emocional. Então, logo, logo pode ser que vocês se encontrem, né? Ou que ela entra em contato, manda uma mensagem, né? Às vezes até liga pra você, perguntando se você pode conversar um pouquinho com ela, tá? Isso não vai ser... Não vai demorar pra acontecer, né? A figueira falar pra vocês pra ter um pouquinho de cuidado, né? No que você vai falar. Ter um pouquinho de tato. Acredito que aqui você já tenha filtro, mas que seu filtro fique um pouquinho mais intenso, né? Porque essa pessoa tá precisando aqui de acolhimento. Tá precisando de uma palavra amiga, de um ombro amigo, né? Um turbilhão acontecendo na vida dela e ela precisa disso, tá? Agora pra você, né? Principalmente pra relacionamentos. O jogo fala de situações aqui sendo realmente desenroladas, desembarassadas, tá? Qualquer tipo de relacionamento afetivo mais sério, né? Mais estruturado, tá? E que tipo de relacionamento? Namoro, casamento, noivado, tá? Isso aqui não serve aí pro seu crush, tá? Mas ela fala de situações que estão sendo resolvidas, né? Situações que vêm às claras, situações que vêm à tona e vocês conseguem resolver tudo isso, né? De alguma forma, colocar um ponto final em várias coisas, né? Aqui, por que chegaram nesse ponto? Claro, né? Sempre tem a conduta das pessoas, como as pessoas agem, mas aqui, infelizmente, também, a gente vê alguém, né? Botando lenha na fogueira, né? Alguém de fora se metendo onde não tem que se meter, tá? E aí, às vezes, a coisa zeda, né? E sobra pra você, sobra aí pro teu parceiro, pra tua parceira, teu companheiro, tá? Mas ela fala aqui que tem soluções possíveis, tem soluções muito boas, tem entendimento aqui entre vocês e pra muitos tem, inclusive, esclarecimento, né? Tem muita gente aqui buscando um esclarecimento de uma situação, tá? Mesmo porque acho que todo mundo tem direito a saber o que acontece, né? A Figueira fala que, assim, principalmente em relações, seja honesto, né? Conte. Às vezes, isso vai machucar a pessoa, às vezes, isso pode doer na pessoa. Mas, assim, é... Aquela tal história, né? Me machuque com a pior verdade do que me engane, né? Do que passe a mão na minha cabeça com a mentira, não sei, entendeu? É alguma coisa nesse sentido, tá? Mas sempre seja honesto, sempre seja verdadeiro, sempre, né, verdadeira. Sempre deixe aí, principalmente em relação, em romance, aqui, em relação afetiva, deixa aí o teu parceiro saber tudo o que tá acontecendo. É a melhor conduta, eu acho, que você pode tomar, tá? A dor emocional vai passar, o probleminha aí psicológico que isso pode causar também vai passar. Nada como a honestidade. Figueira tá falando isso. Sejam leais, sejam honestos, tá? Contem. É o tamanho da chama da fela dela. Contem, tá? Abram o coração, contem as verdades. Melhor coisa, tá? Caramba, gente, olha. O que tem de gente? Isso aqui me lembra muito, quem assistiu a primeira leitura, isso aqui me lembra muito o que saiu na primeira leitura, tá? De alguma forma, né, alguém tentando colocar um bloqueio entre você, né, e o teu parceiro, tá? Então, acho que a gente já falou bastante aqui do que vocês devem fazer. Mas tem alguma coisa externa aí tentando interferir. Não vejo que é uma pessoa, tá? Aliás, não vejo que é uma terceira pessoa, né, um rival, uma rival, né, um amante, aí um amante, tá? Que é aquela, a tal da mal amada, tá? Então, a Figueira fala pra vocês, né, de novo, né, vigiar e orar e cuidado, tá? Vocês vão de alguma forma, né, tem a carta aqui das notícias distantes, né, e vocês vão, né, de alguma forma isso vem à toa. Gente, nada fica escondido por muito tempo, é a tal história, né, o outro ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Então, o que você tiver que saber, né, você vai saber. O que tiver que chegar na tua mão, aos teus ouvidos, vai chegar na tua mão, tá? Eu acho que nada fica impune, né, máscaras caem, com certeza, tá? E tá confirmando alguma coisa tentando interferir de alguma forma, tá bom? Falando aqui agora, né, mudando um pouquinho dessas energias, né, que afetam inclusive a tua vida profissional, a tua vida financeira, principalmente se você é autônomo, se você é autônoma, ou você sentiu uma queda aí, né, trabalha com clientes, ou você sentiu uma queda nos clientes, né, ou às vezes você até sente que o teu trabalho não tá tão bom como ele sempre foi, tá? Fruto disso. Então, foi o que eu já falei, é limpeza, é defumação, né, é seguir aí o que você acredita, o que você já trabalha, né? Às vezes, você pode falar pra mim, ah, mas eu sempre limpo, eu sempre defumo, eu sempre faço proteção, né? Às vezes você tem que mudar essa forma, porque às vezes você sempre faz o mesmo ritual, sempre o mesmo processo, tem cinco anos aí que você, sei lá, defuma a casa com aquela defumação pronta, né, aquela defumação de limpeza. Muda, né, procura alguma outra coisa, gosta da defumação, siga nisso, mas assim, procura alguma outra coisa, faz o seu mix de ervas aí, né, sempre tá intercalando, sempre tá alterando, né, eu pelo menos tenho a impressão que se eu sempre seguir o mesmo, né, vou defumar pra limpar, se eu sempre, sei lá, fizer com casca de cebola e casca de alho, eu tenho a impressão que é como se perdesse a força, tá? Então, sempre vai alterando, tanto a limpeza, como a proteção, né, quer limpar a casa com, com, sei lá, com anil, limpa uma vez com anil, outra vez você limpa com sal grosso, né, outra vez você limpa com, coloca um pouquinho de enxofre na água também, então sempre vai alternando, né, esses elementos aí, esses materiais que vocês podem usar, tá? E vai fazendo isso, vai rezando, né, se quiser deixa o nome aqui no reiki, tô pensando até inclusive em fazer um reiki mais intenso, alguma coisa mais direcionada, eu vejo que tem muita gente que confirma principalmente essas situações de magia, né, muita gente que tá sem emprego, muita gente com relacionamento afetado, né, muita gente inclusive que tá doente, que afetou o físico por conta da magia, tô pensando aí em fazer um intensivão, né, alguma coisa mais direcionada pra, é, ajudar a tentar limpar essa energia, tá? Então, é isso, tá? A Figueira tá falando pra vocês. Aqui, ela confirma, né, esta melhoria na vida financeira de vocês, tá? Podem fazer também, se vocês gostam, um pequeno ritual, gente, não é nada grande, tá? Às vezes pode ser com uma vela, peçam aí abertura de caminhos na vida profissional, só, tá? Abertura de caminhos, né, um novo emprego se você tá precisando, E faz na força de pombagira, tá? Pede pra elas que elas vão te ajudar, quem você tem fé, não precisa necessariamente ser Figueira, mas façam aqui com a entidade que vocês confiam, a entidade que vocês já estão acostumados a trabalhar, tá? Não precisa necessariamente ser ela, né? Pode fazer com Exu também, tá? É, a gente tem uma renovação mesmo pra acontecer na vida de vocês, tá? Uma transformação, uma transformação intensa, tá? Tem pontos, sim, que vocês precisam de alguma forma rever, né? Algumas coisas precisam também ser ponderadas, né? Às vezes tirar um pouquinho o pé, pensar melhor, tá? Mas tem, assim, mudanças bem intensas, e falo pra vocês, tá? Mudanças que trazem muita felicidade, né? Pode ser aqui mudança de conduta, mudança de pensamento, pode ser essa questão de não ficar se conectando tanto com o negativo, né? Não abrir tanta margem pra isso, não dar tanta... Não alimentar mesmo, né? Não alimentar fofoca, né? Essas intrigas todas, não alimentar isso aqui que nós falamos no início da leitura, tá? Essa energia pesadíssima aqui, né? Ela fala também, ela dá um recadinho aqui, cuidado com excessos, e todo tipo de excesso, tá? Então, às vezes, excesso de comida, né? Vícios, né? Cuidado com vícios, cuidado com excessos, né? Sei lá, excesso de comida, excesso de bebida, né? Excesso... Se você fuma, excesso de cigarro também. Tomar muito cuidado, tudo que é viciante, né? Excesso... Tudo que pode ser potencialmente negativo pra você, né? Excesso de doce, né? Tem dia que, principalmente a gente que a mulher tá mais descontrolada e precisa de um docinho pra ajudar. Então, ela fala, cuidado com esse tipo de excesso, com esse tipo de descontrole que pode vir na tua vida, tá? Mas tudo isso pro teu bem, né? Você pode falar, ai, tô comendo demais, né? Tô tomando cerveja demais, tô tomando refrigerante demais. Então, cuida disso, tá? E cuidar também, né? Porque tem gente que tem excesso, tem gente que tem falta. Então, quem tá se alimentando muito mal, quem não tá bebendo água, né? Quem não tá cuidando do teu espiritual, né? A gente sempre fala aqui. O espiritual é um cuidado diário, né? É como a gente se alimenta, toma banho, escova o dente, enfim. É um cuidado diário. Então, ela tá pedindo aqui bastante atenção, tá? Com relação a isso. Cautela, né? Tenha os teus dias aí organizados. E façam, né? Trabalhem a proteção da casa de vocês, tá? Se isso não atingiu, tá rondando pra atingir. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a opção de número dois. Espero que, de alguma forma, eu tenha ajudado vocês. Gratidão. Fiquem todos com Deus. E a gente se encontra em uma próxima leitura. Tchau, tchau.